Vocês pediram e eu estou aqui entregando mais uma questão da prova objetiva da PGM Vitória comentada aqui para vocês, dessa vez sobre aquele tema da jurisprudência dos conceitos. O pessoal pediu aqui nos comentários, eu olhei a questão e falei, pô, essa é uma boa questão para a gente comentar e é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, lembrem que no dia 4 de novembro teremos a Black Friday do Revisão. Vai ser a sua oportunidade de entrar no melhor curso do mercado, que mais aprova em procuradoria, pagando muito pouco. Então é um investimento que vale muito a pena, porque te dá um retorno muito alto. Beleza? Bom, vamos lá. Que questão foi essa que a FGV trouxe na prova da PGM Vitória? Eu vou jogar na tela para a gente ler junto e ficar mais fácil de vocês visualizarem todas as palavras do enunciado. Então a questão foi essa aí. A questão foi exatamente essa. Que fala o seguinte, ó. XX, né, duplo X, magistrado, então é juiz, né, magistrado com ação e tem órgão jurisdicional, com competência para realizar o controle concentrado de constitucionalidade. Então poderia ser, por exemplo, o STF, poderia ser um tribunal de justiça, né? Ele não diz aqui. Sempre que realizava a interpretação constitucional, era direcionado pelos alicerces fundamentais da jurisprudência dos conceitos. Essa constatação permite concluir que o entendimento de XX no exercício da atividade judicante é compatível com. Então o primeiro detalhe que vocês têm que perceber aqui é que a banca não está exigindo de vocês o quê? A explicação do que é a jurisprudência dos conceitos. Não está exigindo que vocês deem um sinônimo para a jurisprudência dos conceitos. A banca quer que vocês façam uma relação entre a jurisprudência dos conceitos e algum outro tema que a gente estuda em Direito Constitucional, em Hermenêutica, em Teoria do Direito. Então, veja, o tema da jurisprudência dos conceitos não necessariamente se enquadra dentro do estudo da Hermenêutica Constitucional. Ele até pode se enquadrar se a gente fizer um estudo, se a gente considerar a Hermenêutica de forma ampla, mas é mais apropriado tratar da jurisprudência dos conceitos dentro do estudo da Teoria do Direito. A Teoria do Direito é o que, grosso modo, estuda o que é o Direito. E aí ela estuda lá diferentes linhas de pensamento. Dentre essas linhas nós temos o tal do positivismo jurídico. Vocês certamente já ouviram falar no positivismo jurídico. Então, veja, a jurisprudência dos conceitos nada mais é do que uma vertente, do que uma escola ou uma linha de pensamento do positivismo jurídico. Então, ela está dentro do positivismo jurídico. O positivismo jurídico, ele integra, ele está dentro do estudo da Teoria do Direito. E assim, resumindo bastante, sem me aprofundar em muitos detalhes aqui, porque não é esse o objetivo, o positivismo jurídico é aquele que entende que o Direito é formado por normas jurídicas e essas normas jurídicas representam um dever ser e a preocupação maior não está relacionada à ética, à moral. Então, o Direito não precisa necessariamente decorrer da moral, de valores éticos, de valores morais, embora possa sim haver uma influência da ética e da moral na formação do Direito. Beleza? Então, a preocupação no positivismo jurídico é com a validade do Direito, é com o dever ser, com aquilo que deve ser feito, e não necessariamente com valores. Por isso que não há uma carga axiológica tão grande no positivismo jurídico. Bom, o positivismo jurídico, então, ele está mais preocupado com o que está previsto lá nas normas jurídicas, com o que está positivado. O papel dos princípios no positivismo jurídico é principalmente aquele de quê? De suprir lacunas que existam aí nas normas positivadas, certo? Bom, sabendo disso, a gente já consegue dizer com quais dessas opções, dessas assertivas, a jurisprudência dos conceitos está mais relacionada. Bom, mas o que diz, então, essa escola da jurisprudência dos conceitos? A escola da jurisprudência dos conceitos segue uma linha de pensamento mais conservadora e ela pretende o quê? Estabelecer um sistema de interpretação do Direito que seja um sistema, entre aspas, seguro, previsível, tá? Onde o juiz não tenha tanta liberdade. Naquela escola da exegese jurídica, o juiz era chamado de o quê? De a boca da lei, né? Então, o juiz tinha que simplesmente repetir o que estava no texto da lei ali. Já nessa escola da jurisprudência dos conceitos, o juiz é a boca dos conceitos. Se a gente puder adaptar dessa forma a expressão. Por quê? Porque o que a jurisprudência dos conceitos pretende? Ela pretende que as normas jurídicas, o texto normativo, o texto positivado, seja interpretado a partir de conceitos previamente definidos, certo? E aí, nesse grupo de conceitos, os conceitos que seriam utilizados para interpretar o Direito estariam dentro de uma pirâmide, tá? De uma pirâmide de conceitos. E aí nós teríamos conceitos superiores e conceitos inferiores. Os conceitos superiores seriam aqueles mais gerais. E deles decorreriam os conceitos inferiores. Então, por exemplo, o conceito de justiça, de liberdade, aqueles conceitos que são fundantes, que são básicos para a interpretação do Direito. Todos esses são conceitos superiores e são mais gerais, são menos específicos. Conceitos inferiores seriam, por exemplo, contratos. O contrato que é um contrato, certo? E aí o intérprete, quando realizasse a atividade interpretativa, ficaria vinculado a esses conceitos estabelecidos. E aí, por isso, ele seria a boca dos conceitos. Ele faria a interpretação à luz desses conceitos, certo? Sem grande liberdade. Bom, isso aí nos remete a qual dessas hipóteses aqui? E aí eu tenho que dizer para vocês que nos remete à hipótese do originalismo. Por quê? O que é o originalismo? O originalismo é uma linha de pensamento da hermenêutica norte-americana dentro do interpretativismo, certo? Lá nos Estados Unidos, no constitucionalismo norte-americano, a hermenêutica teve um debate muito forte que levava em conta a postura do juiz na atividade interpretativa. O debate era se o juiz deveria ter uma postura com maior liberdade para interpretar e criar o direito, chegando a situações de ativismo judicial, ou se o juiz deveria ter uma postura de maior contenção, na qual ele não tivesse tanta liberdade. Uma postura mais conservadora. E aí, aqueles que defendiam a maior liberdade para o juiz, para interpretar o direito, inclusive adaptando o direito aos valores atuais da época da interpretação, chegando até mesmo a situações de ativismo judicial, eram chamados não interpretativistas, ou a corrente do não interpretativismo. Já aqueles que defendiam a maior contenção do juiz, dizendo que ele deveria se limitar a dizer o que está escrito na lei, escrito no texto positivado, ou pelo menos o que está claramente implícito ali, ou seja, uma corrente de pensamento mais conservadora, era a corrente dos interpretativistas, ou o interpretativismo, certo? Dentro do interpretativismo, a gente tinha diferentes também correntes de pensamento, e uma dessas correntes era o originalismo. E o que o originalismo diz? Ele diz que na interpretação, o intérprete deve buscar a vontade original de quem criou aquela norma. E como é que se busca essa vontade original? Pelos registros escritos da época. Então não é uma coisa feita de forma bagunçada, não. Você vai se pautar em alguma coisa concreta, os escritos da época. Então eu até trouxe para vocês aqui um conceito, uma definição de originalismo, que é a definição que está no meu livro de Direito Constitucional, o Direito Constitucional Grifado, e eu vou jogar na tela para a gente ler junto. Olha só. A definição fala aqui o seguinte, olha. A teoria originalista defende que, para encontrar a norma aplicável ao caso concreto, o intérprete deve buscar a vontade dos criadores da Constituição, dos criadores do texto normativo, né? Ou seja, a vontade original de quem elaborou a Constituição. A busca pela vontade original, porém, não é feita sem critérios. Essa busca deve ser feita a partir dos registros escritos da época em que foi elaborada a Constituição, ou o outro texto que esteja sendo interpretado. Escritos esses que contém os debates que foram travados e o histórico do processo de elaboração do texto constitucional, revelando a vontade dos seus criadores. Então vocês percebem o seguinte, no originalismo, que é uma corrente interpretativista, se defende que o intérprete não pode ter ampla liberdade a ponto de ele criar um direito que não está estabelecido naquela norma que está sendo interpretada. E a jurisprudência dos conceitos também defende uma postura sem tantas liberdades, sem tanto subjetivismo do intérprete. O intérprete, na sua atividade interpretativa, deve chegar a conclusões que reflitam conceitos pré-estabelecidos, conceitos esses que dão previsibilidade, que dão segurança à interpretação. Então, a partir disso, a gente consegue responder que a jurisprudência dos conceitos, que era a base da atividade interpretativa desse magistrado, o duplo X, é compatível com o originalismo. Eu vou até marcar aqui o gabarito. Esse foi o gabarito da FGV e, na minha opinião, está correto. É compatível com o originalismo. Por que não é compatível com o ativismo judicial? Porque o ativismo judicial é uma postura que é atingida pelo juiz quando ele tem maior liberdade na atividade interpretativa. Realismo jurídico também não. A mutação constitucional também não. Vocês sabem que a mutação constitucional é o quê? É alteração do conteúdo, dando ao texto escrito um outro significado, sem que esse texto tenha sido alterado. Isso também ocorre em um cenário de maior liberdade interpretativa. E o diálogo entre os planos axiológico e deontológico não também. Por quê? O plano deontológico é o plano do dever ser, o plano das obrigações que devem ser cumpridas. E o axiológico é o quê? É o plano dos valores. E a gente viu que, no positivismo jurídico, a preocupação maior não é com os valores. Pode até haver influência de valores na criação do direito. Mas essa não é a maior preocupação. O direito pode ser criado sem que haja necessariamente essa influência. Beleza? Então a resposta aqui é o originalismo por conta dessa semelhança de menor liberdade do intérprete, uma maior contenção da atividade interpretativa. É uma visão mais conservadora da atividade de interpretação do direito. Essa visão conservadora está tanto no originalismo quanto na jurisprudência dos conceitos. Então veja, o examinador aqui juntou temas que são estudados em diferentes partes do direito mesmo, não só do direito constitucional. A gente tem aqui um tema que é da hermenêutica, que é o tema do originalismo, e a gente tem o tema da teoria do direito, que é o tema da jurisprudência dos conceitos. Então, às vezes, vocês nem encontram essa correlação que foi feita aí em um livro que seja só de hermenêutica. Às vezes você não encontra. Menos ainda em um capítulo de um livro de direito constitucional ou de algum livro que a gente leia na faculdade. O examinador da FGV gosta muito de fazer esse tipo de associação entre diferentes temas em prova objetiva. E isso que ele faz é uma forma de exigir do candidato um raciocínio jurídico apurado, mesmo em provas de primeira fase. Isso é uma coisa que coloca a prova de constitucional da FGV em um patamar um pouco acima das outras. Beleza? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham entendido o tema. Espero que eu tenha conseguido explicar de forma simples e didática para vocês. E, bem, se tiverem novas sugestões de questões para serem comentadas aqui no canal, comentem, tá? Comentem também o que vocês acharam dessa questão aqui, dessa prova da FGV Vitória. A gente lê tudo o que vocês colocam aqui nos comentários e a gente interage também com a maioria de vocês. Vocês já perceberam isso aqui em todos os vídeos. Então é isso. Lembrem que no dia 4 de novembro teremos a Black Friday do Revisão, o melhor curso do mercado, por um preço, assim, imbatível mesmo, tá? Não é papo de marketing. É realmente uma oportunidade muito boa. E lembrem também de dar moral para a gente. Deixa o like aqui, tá? Deixa o like aí, que acho que a gente merece. A gente está colocando muito conteúdo bom para vocês. Lembrem de se inscrever no canal, de ativar as notificações. E também façam o seguinte, tá? Configurem as notificações para que vocês sejam avisados de todas as coisas que a gente postar. E não só de algumas. Você tem que configurar isso também, tá? É só clicar no sininho aqui e depois selecionar todas as notificações, tá? É isso, meus amigos. Obrigado pela audiência de sempre. Espero que tenham curtido de verdade o vídeo. E até a próxima. E até a próxima.